E a partir de agora vocês vão acompanhar o que aconteceu na grande festa aqui em Palmeirinhas, que foi a festa da colheita. Começou cedo aí com um almoço muito especial, depois tivemos ainda uma santa missa, tivemos uma palestra especial, depois tivemos um desfile muito bacana com a garota do café, e encerrando com a banda de forró aqui, como sempre, inclementando e fechando a noite com chave de ouro aqui em Palmeirinhas, onde acompanhamos tudo e vamos circular por aí, conversar com os produtores, agricultores, com autoridades, pessoas que estiveram presentes neste grande evento, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo e a nossa Prefeitura de Manho a Sua, afinal de contas, estamos cobrindo tudo por aí. Acompanhem com a gente a partir de agora. Nosso agradecimento ao Tel Nazaré, que é assessor de imprensa lá da Secretaria de Cultura e Turismo e tem feito registro de todos os grandes eventos que a gente tem feito por aí, por meio do nosso secretário Daniel, do Carlin Ratinho, de toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que tem dado um show. Aliás, temos que agradecer muito ao Daniel, a Secretaria, porque toda essa estrutura maravilhosa, palco, telão, tenda, somorização, tudo é um presente da nossa Secretaria de Cultura e Turismo para a comunidade de Palmeirinha. Nosso muito obrigado a todos vocês. E agora vamos começar com a Prefeita Maria Imaculada Dutra, felicíssima com essa grande festa, valorizando o produtor rural, através da nossa Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, já acompanhou uma missa aqui hoje, um almoço especial e com certeza alegria acontecendo com muita coisa boa aqui. Imaculada, momento de colheita, momento de agradecimento também e uma festa que você prioriza, o agricultor e o produtor. Olha, mais um momento importante para todos nós, estamos aqui prestigiando a comunidade Palmeirinhas, a festa da colheita, esse povo tão trabalhador, lutadores, as mulheres, os homens, todo mundo participando, as crianças, enfim, é uma festa maravilhosa, é uma festa que já é uma tradição aqui na comunidade e hoje nós estamos aqui também com a materna e todas as pessoas envolvidas, os empresários aqui envolvidos, Cicobi, Acresol, Banco do Brasil, todo mundo envolvido nessa festa, então vem para cá. Secretário de Agricultura, Santo Tavares, por aqui, ele que está à frente também dessa festa aqui de hoje, de Palmeirinhas, muito importante essa presença de todos, desses palestrantes da Santa. Sim, nós estamos aqui fazendo o encerramento dos nossos dias de campos, né? Estou em Palmeirinhas, onde realmente todo ano a gente tem esse evento e é uma maneira de a gente estar aqui hoje reunindo todos os agricultores, agricultores da região de Boa Sul, para que nós possamos realmente valorizar aquilo que o trabalho que foi realizado durante o ano, que é o encerramento de toda a colheita do nosso município. E essa festa traz esse grande palestrante? Sim, nós aproveitamos a oportunidade para trazer uma pessoa realmente que tem um nome na cafeicultura, um engenheiro agrônomo realmente que conhece muito da cafeicultura e que vem realmente trazer conhecimento para todas as pessoas aqui presentes. E ainda a apresentação especial de uma palestra com um dos maiores palestrantes dos produtores rurais que o Brasil já vem assistindo por aí, que é o Gustavo Renan. E com certeza, alegria, está por aqui na grande festa da colheita de Palmeirinha. Essa palestra realmente agradando a todos. Fala para a gente a importância dos produtores ouvirem essas palestras e esse tema que você trouxe. É importante, a gente já tem as lavouras, é importante a gente conseguir extrair o melhor delas e o máximo delas. E com isso, buscar altas produtividades é algo que é acessível a todo mundo e todo mundo que fizer as coisas certas, com a tecnologia certa, consegue produzir cada vez mais. E a gente vem trazendo esse recado para que as pessoas consigam ter melhores rentabilidades, maiores números e com isso ter uma renda, uma qualidade de vida cada vez mais. De onde você vem? Falando para cerca de 20 mil pessoas no nosso canal. Bacana! Pessoal, eu agradeço muito pelo carinho. Eu venho lá do sul de Minas, de Verginha, onde algumas vezes tem vindo aqui para as matas de Minas. E toda vez que eu venho, sou bem tratado, com muito carinho, a gente fica feliz e está voltando sempre. E quando quiser você solicitar, como que faz? Ué, a gente, estamos aí no Instagram, né, Gustavo Renanó Café, no YouTube, no No Pé do Café. A gente tem trabalhado aí constantemente nas redes sociais, então muita gente segue a gente. Quem não segue, começa a seguir aí, que a gente tem sempre um conteúdo de qualidade, sempre voltado para a cafeicultura. Esse interesse da prefeitura com você hoje, Secretaria de Turismo, né, a gente percebe que tudo isso tem que estar junto para que as coisas aconteçam junto com os produtores. A gente agradece a prefeita Maria Imaculada por incentivar o aprendizado, incentivar a cultura, incentivar atividades como essas de qualidade, para que o cafeicultor consiga ter mais acesso à tecnologia e ter um momento de entretenimento com conhecimento. Então isso é muito produtivo e está de parabéns à prefeitura de manhã um assunto mais nesse evento. E aqui está ele, o Rômulo Matosinhos de Cavalho, ele é gerente da EMATER Minas Gerais. Rômulo, que maravilha, parabéns para vocês por este evento maravilhoso. Prefeitura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, muitos envolvidos e os agricultores. Sem eles também não seria possível isso, né, Rômulo? Essa festa de Palmeirinha. Exato, é muito boa essa festa da colheita, né, aqui hoje em Palmeirinha, encerrando todos os dias de campo nessa parceria maravilhosa, né, com a prefeitura, com todos os nossos parceiros que ajudaram no patrocínio. Acho que isso é fundamental. A equipe da EMATER de Manhã Sul também, fantástica, esse trabalho maravilhoso que a gente está congressando aqui hoje. Parapena tudo isso, né? Alegria, shows, palestras. Exato, que aqui hoje a gente vai aliar, além de trazer a festa, né, da colheita, fazer também algumas palestras técnicas e demonstração de implementos e equipamentos. Acho que isso é fundamental, porque você está trazendo o útil ao agradável, né, conciliando tudo. Então hoje esse movimento é perfeito. E olha que eu encontrei por aqui, a Ana Raposo. É ela, é ela mesmo, é ela mesmo, essa grande festa aqui, da festa da colheita, né, aqui de Palmeirinhas. Ana, fala pra mim, você que fez essa propaganda bacana aí dos mil anos de governo, foi a garota propaganda, bastante visitado pelas pessoas aí. O que é que você está achando dessa festa de hoje? Não, eu estou achando bacana demais, gente. Está da hora, né, já visitei ali os Stanley's, assistir um pouquinho ali da palestra do Gustavo Renal, que está, ó, 100% e está show, 100%. Melhor só, só à noite, hein. E o seu vídeo foi aprovado por todo mundo, todo mundo assistindo, e isso ajuda bastante também, né, Ana? Você já tinha feito algo assim para fazer tanto sucesso? Eu mexo com a internet há algum tempo, né, então assim, tem alguns vídeos aí que viralizam. Só que assim, para a prefeitura foi a primeira vez, e foi assim, uma sensação nova que eu adorei. Fala um pouco sobre o seu canal também, fala aí para o pessoal te visitar, onde que fica isso aí, porque tem muita gente te procurando. Ó, no Instagram, TikTok, Ana Raposo, mineiro do agro. Estou aqui representando que o nosso Brasil tem de melhor, né, que é o nosso agro. É isso aí. Mas então, ó, sobre o vídeo dos mil dias aí, ó, agradecer à prefeitura, porque foi uma coisa nova para mim, né, nunca tinha feito um vídeo daquele, naquele estilo, e foi muito bacana, né, o pessoal, muito gente boa. Valeu, obrigadão para vocês aí, hein. O problema agora, né, o problema vem agora e para te contratar, como é que faz? Aí você vai entrar no meu Instagram e vai mandar um e-mail lá, que Ana vai responder, Ana vai fechar a parceria, e aí você, moçada, é dejeitinho, é fácil, viu, com a nós, nós desembola. E na Cressol, Flávio Stanislav com a gente também, nessa grande festa aqui de Palmeirinhas, importante essa participação da Cressol, né, sempre presente, valorizando. É, sem dúvida, a Cressol, ela tem expandido na nossa região, e um evento como esse, voltado para o agronegócio, a gente não poderia deixar de participar. Então, para a gente, está sendo uma honra muito grande, a estar acompanhando esses projetos, desde o início do ano, né, apoiando o desenvolvimento da agricultura na nossa região. Cristiano, mais um desfile, encerrando com chave de ouro, mais esse grande evento. Exatamente, nós estamos aí elegendo, né, a Garota do Café 2023. É ela que vai representar a comunidade de Palmeirinha, né, durante aí esse ano de 2023. Então, a gente já convida ela para estar em todos os eventos relacionados ao café em Manhoa Sul. Principalmente o nosso concurso municipal de qualidade do café. A gente agradece, aí, mais uma vez, essa parceria firme que a EMATER tem, com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura, e toda a Prefeitura Municipal de Manhoa Sul. E aqui também, na grande festa da colheita de Palmeirinha, a vereadora Marilei, grandes projetos e alegria em estar aqui na terra, né, Marilei? Hotel, boa tarde. Com certeza, né, essa festa já é tradicional, né, aqui em Palmeirinhas, que é o concurso do café. E a cada ano, né, ela está sendo implementada, com a participação de mais pessoas, de mais produtores. Hoje, né, recebendo aqui um palestrante ilustre, falando, né, da cafeicultura, dos seus impactos. Então, assim, é um grande prazer estar aqui, né, prestigiando junto com essa comunidade, que faz todo o diferencial no nosso município, né? Ele é referência. Inclusive, né, o ganhador do concurso do café estadual é de Palmeirinhas. Então, esse evento a gente tem que estar fortalecendo, porque a gente está vendo que coloca o nosso município no cenário da cafeicultura, né, não só a nível municipal, mas a nível estadual e até nacional. Hotel, e eu quero também aqui, né, parabenizar também a nossa prefeita, porque nós conseguimos, né, ela encaminhou um projeto de lei onde hoje existe a premiação desses cafeicultores, né? Então, isso é muito importante. Isso estimula a participação, né, desses produtores. Então, hoje, né, inicia o concurso a nível de distrito para que vá, né, a nível municipal, né, e também a nível estadual. E parabenizar a Emater, né, o Sandro da Agricultura, que estão se empenhando, né, para que realmente a gente consiga fortalecer a agricultura e a cafeicultura no nosso município. Hotel, e também, né, não poderemos esquecer, né, da participação e do grande trabalho que o Daniel, através da cultura, você registrando todos os eventos, né, no nosso município. Isso é muito importante. E também, né, prestigiar e parabenizar a comunidade Palmeirinha, que é o diferencial que ela faz no município de Manhuaçu. E que sirva de exemplo para outros distritos, né, para que possa também estar realizando esse concurso a nível, né, de outros distritos de Manhuaçu. É isso que a gente espera. Operadora Eleonora, Mayra, presente, alegre como sempre, e procurando priorizar as coisas boas, principalmente agora, né, com os produtores e essa parceria com todos eles. Uma grande festa, né, Eleonora? Uma grande festa e com essa palestra também do Gustavo Renaud, trazendo mais aprendizado para os nossos cafeicultores, para os produtores aqui dessa região e de toda a nossa região. Também com muita alegria que a gente vê o encerramento hoje dos dias de campo, mas com uma festa tão bonita, né, uma festa da colheita. E eu fico muito feliz por isso, porque o meu sonho é que a nossa festa do café ainda aconteça e seja a maior festa também da região. Tudo bem, encontrei aqui o Sr. José Jacó Neto, do Conselho Comunitário, recebendo todo esse pessoal aqui em sua comunidade. Hoje é um momento especial para o Sr. José Jacó. Graças a Deus. Estou muito satisfeito com o pessoal que está participando com nós aqui. Vem muita gente. Nós vamos ter, depois nós vamos ter a festa com o cantor, né, o artista que vai cantar para nós aqui. E a gente fica muito satisfeito também com a participação da EMATER, Prefeitura, com os movimentos que estão tudo sempre dando apoio a gente na comunidade. E a gente também está procurando trabalhar a nível de conhecimento através da nossa tecnologia, que a EMATER tem dado assistência para nós e a Prefeitura que nos tem nos apoiado muito. A Secretaria de Agricultura, Secretaria de Cultura também tem dado grande apoio a nós. Vice-Prefeito, Nail Teringe, fala para mim aí, que maravilha isso aí, né, os produtores unidos, palestrantes, renomado, prefeita, secretários, o importante é isso. Olha, Theo, esse é um momento muito especial, né, quando nós como agricultores nos reunimos para comemorar a colheita, para buscar novos conhecimentos, novas propostas para o próximo ano agrícola. E isso, então, a gente percebe aí a comunidade reunida, a indústria trazendo seus equipamentos, suas novidades, e nós precisamos é disso, é de algo que nos traga cada vez mais produtividade com menor risco, com menor volume de dificuldades que a gente tem também. Jaclo João Paulo, também presente nessa grande festa da colheita aqui, e agradecendo também, nesse momento especial, onde as pessoas estão participando de uma festa, e agradecendo algo. É importante acolher, mas agradecer é mais importante ainda, né, Diago? Então, esse dia, com toda a comunidade de Palmeirinha, agradecendo a Deus pelo dom da vida, o dom da colheita, os frutos da terra, um momento especial para toda a comunidade, para todos nós, que rendemos ao Senhor o nosso louvor, o nosso agradecimento, por tantas maravilhas que Ele tem feito por nós. Essa participação é muito importante também, né, Diago? Com certeza, é muito importante. Toda a comunidade envolvida, nesse dia tão festivo, a festa religiosa, também agora o dia de campo, as festividades para o povo, né, se alegrar por tanto trabalho realizado. Bom, o diretor de cultura organizando tudo isso, para essa grande festa acontecer. Carlinhos Satinho, o presidente, com a equipe aqui também. Carlinhos, tudo certinho, grande festa, merece aplauso. Boa noite, Théo. Mais uma vez, Théo, nós estamos com essa, mais uma festa da Prefeitura Municipal de Manhoaçu, junto com a Prefeita Maria Imaculada Dutra, e com o Secretário de Cultura e Turismo, Daniel Vieira, com esse evento maravilhoso aqui em Palmeirinhas. É um imenso prazer, mais uma vez, poder fazer um evento e com sucesso. Paulo César está aqui com a gente também, que esteve conduzindo todo esse evento hoje aqui, né, na locução, né, incrementando ainda mais essa grande festa aqui, onde os representantes estiveram presentes, empresários, prefeita, representantes das secretarias, falando para a gente. Realmente foi um momento muito especial, viu? É, realmente é um sonho realizado, que a gente tem trabalhado durante todo esse ano, para estar aqui hoje, né, fazendo esse super evento para a comunidade Palmeirinha, não só para Palmeirinha, né, para toda a zona rural de Manhoaçu, né, e está uma festa muito bonita, muito bacana, gastamos muito tempo para trabalhar, para fazer esse evento, mas graças a Deus, está saindo um evento muito maravilhoso. Engenheiro Agrônomo Paulo César falando para a gente também a respeito desse evento. E, por mais, agradecer a todos que estiveram à frente, isso é a prefeitura, secretarias, tem a frente disso tudo. É, sem a parceria a gente não consegue trabalhar, né, então temos que agradecer a prefeitura, né, as lojas que nos ajudaram, a comunidade, o CMDRS, né, todos que ajudaram nessa parceria bacana, não só no evento de hoje, mas nesses últimos 10 dias de campo que nós fizemos aqui, no município de Manhoaçu. Tudo bem, do outro lado, agora que a gente está com a gente aqui, na grande festa, aqui de Palmeirinhas, é a Ana Raposo, grande blogueira, tem até um vídeo bacana para a prefeitura também, mas essa parceria está bacana lá com a gente. Alô, Ana Raposo, é com vocês! E aí, Theo, 100%, estou aqui com o Marquinha, o empresário, 100%, e aí fala para nós como que está, está 100% ou não está? Boa noite, você está joia? 100%. Esse evento, ele está maravilhoso, é uma satisfação muito grande, a gente está aqui no Corco Palmeirinha, não é isso? Isso aí. Aqui, a gente tem vários clientes, encontramos muitos amigos, velhos clientes, fizemos novos clientes, e é uma satisfação muito grande. E além da satisfação de conhecer os clientes, amigos, a gente encontra você aqui também. Ah, gente, aí sim, porque a parceria agora é 100%, né, não? Olha, a gente agora fechou a parceria, não fechou? Então, é aquela satisfação total, a Andréia está aqui com a gente, é sua fã. E aí, você está gostando da festa? 100%, Ana, é isso aí, parceria, estamos juntos, pessoal. Só chamar, né, Ana? Chama, chama a sua máquina. Então, a gente não pode esquecer de fazer o... Chama. Chama. Chama, eu chamo, é. Vamos lá? Chama. Vamos lá, você está doido. Chama. Chama. E se o pessoal precisar da farmáquina, o que eles vão estar comprando lá na farmáquina? Máquina de limpar café, pré-limpeza, rosca transportadora, e chupim, elevadores e uma série de produtos que a farmáquina fabrica. E junto a farmáquina, a gente não pode esquecer de peça de reposição, é o ponto do produtor rural. Então, não perde tempo, pessoal. Chama e vem para a farmáquina e no ponto do produtor rural. Então, vamos? Chama. Agora é que eu sei as novidades. O que é que são? Wesley também está aqui, jovem Wesley, esse clube cred livre. Está gostando da festa? Rapaz, muito bacana, um evento fantástico, muito bem feito a estrutura, muito satisfeito com o evento aqui. Esse clube está sempre presente, mais esse clube aqui, né? Rapaz, a gente está sempre presente, tentando ajudar a comunidade a crescer nesses eventos e a gente está fomentando aí. Você é de? Sou de Simonésia, nosso Cicobi fica lá em Simonésia. Temos uma estrutura fantástica para estar atendendo vocês, com várias linhas de crédito também. A oportunidade de você estar fazendo o seu depósito para você que gosta de guardar seu dinheiro. Nossos rendimentos estão lá, rendendo acima do mercado financeiro. Então, estamos lá para te atender. Você conhece o Adriano, do Cicobi de Março? O Adriano é um cara fantástico, né? Nosso diretor lá no Cicobi Crédito Livre. Quem não o conhece, está perdendo oportunidade. Um cara bacana. Manda um abraço a ele, é amigão, tá? Um abraço aí, nosso irmão que está mandando para você, Adriano. Valeu. Agrofete Santiago também presente aqui. O Ailton, grande empresário, nosso grande amigo. O Flávio também está aqui, falando para a gente, apresentando novidades aqui, né, Flávio? Estamos aqui curtindo, experimentando esse negócio maravilhoso, esse encontro aqui com a galera especial, trazendo tecnologia para mostrar ao pessoal e representando a nossa empresa, Agrofete Santiago, a S-Máquina dos Implementos, mostrando ao pessoal o que tem de novidade, o que tem de novo e como a gente pode atender da melhor forma. Vale a pena tudo isso, né, Ailton? Trazendo novidades, Rafael aí, com a Agrofete, e você sempre encabeçando da melhor forma possível agora, com máquinas, implementos, Braselho, comerciais. E eu estou muito satisfeito por esse convite e te agradeço também por essa oportunidade. Antônio Teodoro está com a gente também, presidente do sindicato. Importante essas festas, produtores unidos, comunidade, tudo isso, faz o assomatório acontecer nessa festa de Palmeirinha, festa da colheita. 49! Realmente, né, uma região muito bonita, né, dos produtores aqui, região muito forte no café, e uma satisfação estar aqui, junto, né, com os amigos aqui, com os nossos sócios lá do sindicato dos produtores Rurais de Mãe Moçul. Está muito boa a festa e vamos até a noite, né, encerrar aqui com o show, com o forró. E quem estiver ouvindo aí, vem pra cá, vem que estamos esperando aqui. Estamos no stand da Agro Caputira, também fazendo sucesso em Caputira, não somente lá, né, em toda a região. Fala pra gente sobre o seu produto e a importância deste evento. Eu estou com o Pedro Braga, agrônomo. Boa tarde a todos, sou o Pedro Braga, engenheiro agrônomo da Agro Caputira. Estamos aqui hoje com inovações, com tecnologia, pro amigo produtor. Trabalhamos de tudo que é o melhor no mercado. Trabalhamos com adubo organo mineral também, e trabalhando com toda a linha da vítia, que é biológica, a gente veio trazer, apresentar aqui no mercado hoje. E atendemos toda a região com adubo, fertipar, trabalhamos com geox. E assim, é só agradecer a todo mundo aí, e muito obrigado pela oportunidade do evento hoje. E tem mais gente aqui na Agro Caputira, apresentando pra você aí. Tiago Costa. Tiago Costa, Agro Caputira, fazendo sucesso. Com certeza, sempre fazendo o melhor que a gente pode pro produtor rural, trazendo a tecnologia direto dentro da casa dele. Quero agradecer ao pessoal da EMAT, ao pessoal do Palmeirinha aqui, que tá abrindo as portas, né? Parabenizar a todos por esse evento maravilhoso, que a gente já vem acompanhando já há alguns anos. A Agro Caputira agradece a todos vocês que participaram desse grande evento, o primeiro de muitos, e se Deus quiser, estaremos aqui nos próximos, e foi muito bom. Muito obrigada a todos. Quando precisar de vocês, como que faz? É só procurar a gente pelo Instagram, é... arroba agro underline caputira. Lá vai ter todos os contatos de todos os vendedores que atendem todas as regiões, e o nosso contato também da loja. E façam a visita também na Agro Caputira, em Caputira. Nosso agradecimento também à Prefeitura de Manhã Sul, que disponibilizou, né, a oportunidade da gente estar aqui. A Secretaria também, agradecer também à Secretaria de Cultura, o Daniel, que mandou toda a equipe de reportagem, muito obrigada. Tudo bem, Luciano, está aqui vendo sucesso com o seu maquinário, aqui nessa grande festa aqui de Palmeirinha. A importância, né, de vocês nesses eventos, Luciano, você que é da Promag. Boa tarde a todos. A gente quer destacar o seguinte, é sempre bom um evento igual a esse, para a gente mostrar os nossos produtos, a qualidade dos produtos que estão trazendo, e isso também para poder facilitar a vida dos nossos produtores, né. Sempre investindo em qualidade, para facilitar e trazer o que é de melhor para os nossos produtores. Dica Prefeita gostou do seu estande, hein? Sim, a Ana Marculare que gostou, é uma pessoa super gente boa, a gente gosta muito dela, e ela também veio conhecer as novidades do nosso estande. Vinícius da Innova também está aqui, Vinícius, apresentando o seu produto, produto aí no mercado, as pessoas procuram. Hoje é um momento especial para isso, né? Sim, hoje é que nós estamos aqui, eu sou lá da Innova, né, moro em Manhã Sul, a gente está fazendo um trabalho grande aqui na comunidade do Palmeirinha, em parceria com a Ematé, o Banco do Brasil, né, e a Innova está aí, estamos aqui trazendo tecnologia para o produtor do campo, né, estamos aqui à disposição. Tudo bem, o Banco do Brasil está aqui, o Adolfo, Adolfo, representante do Banco do Brasil mais uma vez, a importância desses eventos para vocês. Então, é importante a gente estar aqui, a gente procurar estar nos eventos que é onde a gente está mais próximo das pessoas, a gente não quer ficar só dentro da agência esperando as pessoas ir lá procurar, buscar o banco, a gente quer ir atrás das pessoas, não para trazer clientes para o banco, é lógico que isso é uma consequência, mas a gente está, quer estar na comunidade, estar próximo do produtor para mostrar para ele o que o banco tem, o que o governo traz de recursos, de condição, que é o que ajuda o Brasil a crescer, que é o agro. Então, a gente está na comunidade, a gente quer estar aqui junto direto com o produtor para mostrar isso para ele, para ele se sentir confortável, se sentir vontade, para até quando precisar que seja ir lá no banco, estar à vontade para ir atrás da gente ver o que tem para oferecer, ver como a gente pode atender, como a gente pode ajudar, ajudar ele a crescer e investir. Tudo bem, na Holanda Direct também estamos aqui participando, o Vinícius. Justamente, Theo, estamos aqui presentes no dia de campo na comunidade Palmeirinho e Manhã Sul, fazendo convite aos produtores da região para vir negociar conosco, vender seu café com a gente, pegar o preço melhor do mercado, agora, principalmente nesses dias, o mercado de café vem oscilando muito e você tem uma segurança para negociar o café num melhor lugar, é um diferencial. Faço um convite a todos vocês, presentes aqui no evento e também na comunidade, a entrar em contato conosco, negociar o seu café e também concorrer ao nosso trator no fim do ano e 30 roçadeiras para os produtores. agradecimento também à Prefeitura, Secretaria de Cultura de Manhã Sul pela realização do evento com um bom êxito. Esse Lê José de Oliveira também, esse nome é forte aqui na cidade, você que vem de uma disputa a nível nacional e, vamos dizer, até internacional. Fala para mim sobre esse grande efeito que você acabou conquistando. graças a Deus isso foi um sonho da gente realizado, ter o melhor café do estado de Minas Gerais. Como todo mundo já sabe, já foi muito falado, Minas é o estado que mais produz café no país. E por a gente ter o melhor café do estado pela EMATER, aqui é como se fosse um prêmio nacional. Então, para a gente é muito gratificante porque ver esse sonho realizando e se transformando também que foi uma conquista não só para mim mas para a minha comunidade, para o meu município, para a nossa região no todo que foi a primeira vez que a Mãe Moaçu ganha esse prêmio. Nós fomos os primeiros, então é muito bom. Agradecer a prefeitura, a Secretaria de Agricultura, a EMATER, o pessoal que o pessoal do conselho, o pessoal que dedica o seu tempo a estar promovendo esses eventos nesse dia de campo porque isso ajuda demais, valoriza demais o produtor. Como os concursos valorizam o café, valorizam o produtor. Esses eventos também tem essa função e de trazer informação. É bom que todo mundo esteja acompanhando, buscar sempre ser parceiro nisso aí porque só vai ter ganho. A gente começou no café especial assim, acompanhando associação, guia de campo, vamos adquirindo conhecimento porque sem conhecimento você não é nada. Então, acho que todo mundo tem que buscar, tem que correr atrás aí, sempre tiver um evento, seja parceiro, seja, participe porque você só tem a ganhar. Uma equipe da Central do Adubo também participando aqui, fazendo sucesso na cidade, mas participa dos eventos para fazer mais sucesso ainda. Jeremias, fala para mim a importância de vocês estarem neste evento como este de hoje aqui em Palmeirinha. Olá, boa tarde. Para a Central do Adubo é muito importante a gente participar desse evento. Estamos aqui no intuito de levar informação, tecnologia para os nossos produtores da região. É um evento que tem tido uma grande importância para nós da Central, nós estamos aqui com toda a nossa equipe para levar a tecnologia e também levar a informação de uma forma mais objetiva para os nossos produtores. Nós estamos aqui com o Sidney, gerente de negócio do Cicobi. E com o Lucas, gerente do agro no Cicobi Credilivre e Agência Centro. O Cicobi sempre na frente porque participa, valoriza, principalmente eventos como este de hoje aqui em Palmeirinha. Exatamente. A cooperativa sempre está presente, onde o homem do campo está, o Cicobi Credilivre está junto. Cicobi hoje é um nome que está sendo coetitado por todos. Isso é verdade. Nós estamos sempre lado a lado do produtor, ajudando nos momentos difíceis, nos momentos de felicidade. E é isso o intuito do Cicobi, promover a justiça financeira e estar lado a lado associado a cada dia mais. Então, parabenizar a Prefeitura, os parceiros, a EMAT, por esse evento. Então, eles estão de parabéns pela organização. Tem muitas meninas aqui da região, são todas muito bonitas, são todas meninas que representam muito bem a comunidade e hoje a gente quer que a Ana Carozinho passando essa faixa é também meio sinônimo de TV cumprido, né? O carinho que anunciamos nesse momento, Dona Ana Cláudia, a garota do café 2023. Fala, menina! A mão da Rafaela Figueiredo. Vocês acertaram a mão da Rafaela Figueiredo do time. Agora a salta o som, ninguém, para o desfile da nossa campeã. Renata Cristina e Débora foram jurados aqui do concurso do MIS aqui, da grande festa de hoje. Valeu a pena, né? Esse concurso, a festa em si, foi uma maravilha, né? Com certeza! A festa foi um espetáculo, as meninas todas lindas, maravilhosas, representaram muito bem a cafeicultura. Foi uma festa que valeu a pena. Valeu a pena. Excelente programação, organização, estão de parabéns. tudo muito bom. Uma grande equipe, né? Uma grande equipe. É um imenso prazer, mais uma vez, poder fazer um evento e com sucesso. Para quem não conhece, nós tivemos hoje a abertura dessa festa, nós chegamos cedo aqui e quero aproveitar esse momento para agradecer essa equipe que trabalha comigo, que é você, Theo Nazaré, Lindomar, o José Carlos, a Cleide, também o Fabrício que está doente, a Carmela, o Daniel que é o nosso secretário. Muito obrigado. E nós chegamos cedo aqui com um almoço maravilhoso que nós tivemos, depois uma missa, também aquela palestra maravilhosa e agora fechando com chave de ouro com esse desfile da escolha da garota do café e também esse grande show que vai acontecer agora. Prazer. Vem aqui balança o pouco, todo mundo gosta, todo mundo do, todo mundo do. A feitada é segura, a monta, como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Olha que chave de ouro. Chega, chega a menina, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, com o dedo na boquinha e começa a rebolar, rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Vem aqui balança o pouco, todo mundo gosta, todo mundo do, todo mundo do, tem que ser segura, como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega. Vem aqui. Passa no ensaio, Tom. Vamos, Passa no ensaio, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.